Qual é o segredo seu, especificamente, e qual é o segredo que você acha que um jogador que vem de fora precisa ter para se adaptar a um país que o futebol é tão competitivo? E eu discordo de muitos que dizem que na Colômbia, não, eu acho que a Colômbia tem cinco, seis, sete clubes de altíssimo nível que sempre estão ali no topo, e você vem muito bem preparado. Por que um jogador dá certo e por que, no seu caso, deu tão certo? É o que é a adaptação, é o clube, ou é você a sua confiança, Germán? Não, é a confiança de um a mim. Desde que cheguei a Rio de Janeiro, minha chegada no aeropuerto, que toda a gente me receba dessa maneira, mostrarme o carinho para mim em redes sociais, é fundamental. Depois, quando cheguei aqui ao equipo, os companheiros também me recebieron muito bem, mesmo o técnico, e a verdade é que um se sente tranquilo a hora de entrar na cancha e poder realizar o partido da melhor maneira possível. E eu acho que todas essas situações influyeram para que mostrem cada dia que estou para pelear coisas importantes com o Vasco. Eu acho que é fundamental essa confiança que a gente, que meus companheiros me têm dado para poder resolver dentro da cancha rapidamente. E, graças a Deus, daqui a pouco vamos melhorando e vamos criando um bom equipo. Bom, eu vou passar o Emerson Rocha, mas eu queria saber de você. Em algum momento, quando você veio ao Brasil, você não sabia que tinha essa atmosfera toda. Vinte dias gostando de você, companheiros, isso pode ser ruim, às vezes. Você sentiu medo, em algum momento, do tipo, vou estar saindo para um grande país, um país competitivo, pentacampeão do mundo, ou a sua confiança, o seu futebol, de ser o quarto maior artilheiro do mundo, e isso te dá uma confiança que, independente, na Inglaterra, na Espanha, no Brasil, em qualquer lugar, eu sou germancano e o meu trabalho eu vou fazer bem. Não, se você faz seu trabalho bem, dentro da cancha, você vai ir bem. Se você treinou bem, você cuidou na alimentação, em descansar bem, e pensar somente no partido e estar concentrado, depois as coisas dentro da cancha vão resolvendo-se solas. Acho que isso aporta também a experiência e o longo recorrido que tenho, e hoje por hoje posso estar tranquilo dentro da cancha e poder disfrutar, e poder fazer o que mais me gusta, que são gols.